Música Os 28 auditores do Tribunal de Contas dos Municípios, empossados recentemente após concurso público, percorreram municípios goianos para conhecerem a realidade das administrações. Nove cidades serviram como base para as visitas técnicas. As ações, consideradas inéditas, fazem parte do programa de acolhimento e integração PAI, desenvolvido pelo TCM de Goiás. Os auditores conheceram os processos administrativos e as estruturas das secretarias. A inovação, criada na gestão do presidente Joaquim de Castro, tem por objetivo aproximar o Tribunal dos Gestores. Esse evento, como o de hoje aqui, reforça todo o compromisso que a gente está vendo sobre a liderança do presidente Joaquim de Castro, para que o TCM esteja cada dia mais próximo dos municípios e que possa também vivenciar todas aquelas angústias que os prefeitos vêm passando em momentos de arrecadação a menor e com as demandas cada vez maiores. Levar até as prefeituras os novos funcionários do TCM, até porque na teoria é uma coisa, na prática é outra, eles poderem conhecer a fundo as prefeituras, como que funcionam as licitações, o departamento de compras, enfim, todas as áreas da prefeitura. Hoje o TCM tem tido essa visão diferenciada de antes de punir, educar, de corrigir, de acertar. Então é fundamental, é uma parceria que tem dado resultado extremamente positivo para todas as administrações. E isso é importante para que eles possam conhecer e vivenciar a realidade de uma prefeitura. Porque muitos que, às vezes, ingressam no serviço público, ingressam no próprio tribunal, mas não tenham a noção exata do que é uma prefeitura, o que é o dia a dia de uma prefeitura, quais são as angústias e as deficiências que as prefeituras têm. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.